É um Michael, se o pessoal... Olha o chute, atenção, peraçou o Cruzeiro para a parte, gol, 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 Henrique! BOOOOOOOL! Cruzeiro! Henrique está para Piquenane, depois do cruzamento da cobrança de Escandanha para a direita. Reboteada a bola, sopou para Henrique, o capitão, então Henrique, peraçou de perto à direita, chuta forte no canto direito, fazendo o momento maior do futebol, depois o esporte perdeu o pênalti, foi na Henrique e assinado o primeiro gol do Cruzeiro da Ilha do Retiro quando eram decorridos 42 minutos no primeiro tempo agora. 1, 1 a 0 para a equipe Celeste da Ilha do Retiro, em Bruna Zé Beto.